Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, para quem não me conhece eu me chamo Lu Tomicha e vamos que vamos para mais uma dádiva matinal, ver quais são as orientações dos guias e mentores para o seu dia de hoje, para isso eu trouxe aqui duas opções Coletânea, o prazer do texto, vamos ver alguma coisa de Nietzsche e Pescador, é tempo de navegar, de quem? Roberto Lages, escolha uma das opções e vamos ver quais são as energias para o seu dia de hoje Tá bom? Enquanto vocês escolhem, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os inscritos aqui no canal, um beijo grande no coração de cada um de vocês Meu coração fica repleto de alegria de ver o canal crescendo e expandindo, o propósito do canal é justamente levar aí um suporte para o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritual de todos nós Tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha participar conosco dessa energia incrível de autoconhecimento através do Tarot Tá bom? Para consultas particulares, entre em contato com o meu telefone que fica aí no descritivo do vídeo, tá certo? Se desejar também me seguir no Instagram também no descritivo do vídeo Vamos lá ver a opção 1, grupo 1, sejam todos muito bem-vindos, a estrela, o diabo, a morte, 3 de ouros, a morte de novo, a coragem, a força, 4 de pau, Que bonito A torre O diabo de novo E chácara do plexo solar Hum Para quem se conectou aqui com a opção 1, essa mensagem aqui vai para pessoas que estão aí desenvolvendo alguma questão em si e também desenvolvendo algum trabalho alguma 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 aprendendo uma profissão nova, desenvolvendo algum projeto novo ou não tão novo, mas em desenvolvimento desse projeto, né? E são pessoas que têm uma dificuldade, né? São pessoas que têm uma leve dificuldade ou uma grande dificuldade de encontrar parcerias São pessoas que têm uma dificuldade de interagir em parceria, né? Em grupo, em parceria Traz aí uma energia mais de... São pessoas que trazem uma energia de liderança, porém, né? Muitas vezes se deixa levar pelos instintos e acaba desconstruindo relações, né? Ou não conseguindo firmar relações aí para crescer e expandir Pessoas que têm dificuldade de estar em grupo De trabalhar em equipe Vamos botar assim E o que eu tenho para contar para vocês aqui do grupo 1 é o seguinte Existe na sua energia, né? Uma grande energia de liderança De ser mestre no que faz, tá? E hoje é um dia que você pode aí encontrar pessoas, situações que vão fazer com que você muitas vezes Haja, reaja instintivamente, né? Por questões internas aqui ainda não resolvidas Ou ainda por resolver Ou em processo de desenvolvimento Entende? Então, hoje é dia De estar atento, atenta A essas questões, né? Às suas reações Por quê? Porque se você está num processo de desenvolvimento pessoal, inclusive Através das suas reações você percebe o que precisa O que está reprimido E o que precisa libertar aí no coração Entende? São pessoas que têm um extremo poder criativo Tem, apesar de não se acharem Tem uma grande capacidade de compartilhar Né? Ou até acham, mas não entendem porque não conseguem, né? Não estão, não estão, de fato, interagindo Reciprocamente com pessoas Alcançando o crescimento E é tempo de deixar pra trás Alguma questão reprimida no seu coraçãozinho Tá certo? Então, o que eu sinto aqui É que essa questão reprimida Ela vem muito de um sistema familiar De condicionamento Você traz uma energia criadora muito potente Muito predominante Você traz essa energia em si E ainda não encontrou a maneira de ser Sua própria Pra expressar toda a sua criatividade Por conta de condicionamentos educacionais E isso vale pra educação de família e social Então, procure perceber Todas as dores que você acumulou Ou que você já passou até agora E ressignifica essas questões Pra que você consiga perceber Se de fato aquilo ali Que você foi muito provavelmente julgado E eu tô falando masculino Me referindo ao ser humano, tá certo? Mas todas as vezes que você foi julgado Criticado Excluído Por alguma razão de um grupo Se de fato Você está Você estava Sendo você E se você estava sendo você Se perdoe E entenda Que muito provavelmente não era aquele grupo Ao qual você pertencia Entende? Não existe estar errado Estar certo Existe estar Em situações que não te cabem É diferente Entende? E trabalhe a autoaceitação Pra quê? Pra que você resgate A sua maestria A sua criatividade O seu poder criativo E volte A ser quem é E volte a E aprenda a ser quem é Reaprenda a ser quem é Se reconstrua Na sua essência Pra que você possa de fato Expandir Expandir Encontrar a sua turma Encontrar a sua turma E prosperar E aí sim As coisas vão de fato Prosperar Porque sim Isso que você deseja Faz parte Faz parte da sua essência Faz parte Né? Do seu Faz com que a sua essência Queira se mover Com todo esse Esse instinto criativo Que você traz em si Então é hora De deixar pra trás Todo e qualquer julgamento Que você tenha passado Toda e qualquer crítica Toda e qualquer dor Que tenha vindo disso Tá? E se reconstruir em si Parar de se importar Né? Ai por que eu não me encaixo Por que eu não consigo Por que Né? E entender Não me encaixo Porque Aquelas pessoas Não podem compreender Como eu sou Porque eu sou diferente Sou diferente Daquelas pessoas Entende? E quando você se liberta Dessa necessidade De pertencer Você É Encontra Sua turma Então é hora De deixar pra trás Ressignificar Trabalhar o perdão Tá certo? Curar o coração Trazer a sua essência Atona Trazer a sua essência Atona Pra que você Possa crescer E expandir Tá certo? Essa é a orientação Portanto No dia de hoje Pode ser que haja Aí alguma circunstância Na sua vida Que venha fazer Surgir uma reação Preste atenção A essa reação Que ela se faz Importante Pra você Se entender E se Reharmonizar Educar o ego Os seres humanos Mais espirituais Assumindo que são Os mais corajosos Também experimentam Ao máximo As mais dolorosas Tragédias Mas é precisamente Por essa razão Que eles celebram a vida Porque ela lança Contra eles Suas armas Mais formidáveis Viu? Portanto Se permita Crescer Aquilo que você Considera hoje Uma adversidade Pode ser aí Um grande degrau Na sua No seu crescimento Na sua evolução Entende? Permita-se Ser você Sem medo Um beijo no coração Grupo 1 Vamos lá ver Quais são as energias Aqui para o grupo 2 Sejam todos Muito bem-vindos Grupo 2 Qual que é a energia É o sol 5 De espadas A força Rainha De ouros Rainha De copas Recebe atividade Cinco De paus Totalidade O imperador O rebelde Quatro de espadas Roda da fortuna O papa Hoje está cheio de mensagem aqui Chakra básico Grupo 2 Vamos ver qual que é a mensagem aqui Para o grupo 2 Grupo 2 Destina-se Essa mensagem se destina A pessoas que passaram Por uma derrota A pessoas que estão em conflito Pode ser em um relacionamento amoroso Pode ser nos relacionamentos em geral Há pessoas Que estão de alguma forma Pessoas que estão de alguma forma Virando as costas para uma relação E essa relação pode ser amorosa ou não Tá? E experimentando o gostinho da derrota Tem um gostinho de derrota aqui ó Travado na garganta Tá travado na garganta Esse gostinho de derrota E isso aqui Traz um ensinamento Mostrando que vocês estão De costas Para a sua prosperidade Para o autocuidado Para a integração do masculino e feminino em si Tá? Ação e receptividade Entende? Dar e receber Tem uma desarmonia aí Por uma Por uma Por uma consciência Ainda dormente Ainda adormecida Para si Entende? São pessoas que vêm experimentando Uma derrota Estão em conflito consigo mesmas Não entendendo porque A coisa não funcionou Porque não alcançou Né? E Eu estou aqui para te contar o porquê não Né? O que você quer É sim absoluto Tá? É Fazer as pazes ou não Com essa pessoa Ou ter um relacionamento Ou relacionamentos Né? É Seja com Um relacionamento específico Com alguém Que pode ser amoroso ou não Ou seja Ou Seja com Amigos Né? Vida social Trazer um grupo Que te agregue Né? São pessoas extremamente magnéticas São pessoas extremamente É Extremamente Expansivas Né? Mas Quando trazem algum tipo De Algum tipo de medo Se coloca muitas vezes Em uma postura mais rígida Mais inflexível Né? Fazendo com que as relações não fluam Entenda? Então O que que eu quero dizer aqui Né? É As vezes a gente quer manifestar Um relacionamento amoroso Em harmonia Né? Algo com uma estrutura Que venha nos Nos alegrar Que venha fazer com que a gente Cresça Ou Um grupo de amigos Né? Na mesma intenção Ah Eu quero encontrar pessoas Né? Que estejam na mesma sintonia Pra que eu possa crescer Expandir E a gente atrai Situações em conflito É porque ainda existe Alguma questão em nós Né? Que não nos permite estar Num relacionamento mais harmônico Entende? E não tem mal algum Porque todo ser humano É assim e traz isso Né? E traz alguns aspectos É Em desarmonia E o que eu sinto aqui É muito essa desarmonia Né? Do masculino e o feminino São pessoas que estão É sempre Realizando coisas Mas É Não conseguem Estar receptivos Pra receber Né? A reciprocidade Da relação E aí Encontra o muquen Com pessoas também Nessa desarmonia E dá o que? Conflito E dá conflito Por uma postura Mais inflexível Né? Por não aceitar Muitas vezes Uma ajuda Por não aceitar Muitas vezes Que a relação Não esteja De acordo Com a sua Perspectiva É lembrar sempre Né? Que a minha Perspectiva Seja ela qual for É apenas uma Perspectiva E que o outro Entende? E isso por que? Por falta de receptividade Por falta de receber A perspectiva do outro E fazer a coisa acontecer Entende? Então E essa falta de receptividade Ela vem por conta De que? De um medo Tem um medo instalado Um medo instalado Muito provavelmente Relacionado a ir Com alguma forma De ver a si Que não te cabe Mais Que não te cabe Mais É hora De crescer É hora De expandir Né? É hora De libertar Essa questão Pra que você Possa Se realinhar E voltar A ser Expansivo É hora É hora De trabalhar Né? Seus medos Medo de que? Perceba Suas reações Perante as questões Né? Muitas vezes A gente se relaciona Com alguém E E a gente Entra em choque Né? Porque a gente Não quer De alguma forma Ruir A nossa Perspectiva Que a gente Tem convicção Daquilo Né? E tudo aquilo Que a gente Traz Uma convicção Demasiada Se torna Um limite Um limite Pra que a gente Não consiga Expandir Entende? Então é importante Trabalhar A perspectiva E para trabalhar A perspectiva Chakra Frontal É preciso Trabalhar O medo Medo de não Ser aceito Medo de Medo de não Ser o suficiente Né? Muitas vezes Traz reações Inflexíveis Traz uma necessidade De controle Da relação Das relações Entende? Então é importante Você agora Nesse momento Se conectar Consigo Acessar os sentimentos E perceber Que medo é esse Vem de onde Por que Pra que Pra que Né? Converse com o medo Medo de que Eu tô com medo de que E aceite esse medo Pra que você possa Transformar Que a partir do momento Que você coloca Uma consciência Nesse sentimento Você entende Ou se não Entende Começa a questionar Por que Que ele tá ali Eu tô com medo De que? O máximo Que pode acontecer Aqui é o que? É eu perder a relação Como eu perdi Né? E se eu perder? Tá tudo bem Porque faz parte Do processo Né? A gente não A gente não tá na vida Pra Ter só uma coisa E pronto Né? A gente tá na vida Pra Pra crescer Pra evoluir E se uma relação Já não está cabendo Mais Ela se rompe É natural Situação Relação Coisas Né? Se rompe É natural Então Eu tô com medo De que? O que muitas vezes Me faz ser inflexível Num relacionamento Né? É só uma ideia fixa? Ou é um medo Que faz com que eu fique Com essa ideia fixa? Perceba Que é Shone Transforme Pra que você possa Se colocar receptivo Tá? Por quê? O que você deseja Que eu sinto aqui Pra maioria das pessoas É um relacionamento Saudável e harmônico É Quando a gente deseja De todo o coração Um relacionamento Saudável e harmônico O universo cria Meios de fazer Com que a gente Fique saudável e harmônico Pra que a gente Possa estar Numa relação Saudável e harmônica Porque toda relação É 50% Não tem como Você dizer Que a culpa Foi do outro Só o outro fez Toda relação É 50% E assumir a responsabilidade Sobre o seu 50% É justamente Questionar o porquê Que você muitas vezes Se coloca inflexível Perante alguma coisa Entende? Pra que você possa expandir Pra que você possa Fazer a roda girar E expandir Pra que você possa Se colocar receptivo Né? Sem medo Porque muitas vezes Você traz uma reação E faz com que bloqueie O relacionamento Ou corte o relacionamento Ou corte o relacionamento Ou crie uma 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 E eu não tô dizendo Que é só você Que a relação é 50% Mas crie uma Uma dinâmica Que gere o que? Derrota Entende? Então permita-se Permita-se Olhar pra si E falar Sim, sou imperfeito Mas estou disposto A trabalhar Todas as minhas questões Pra ser o melhor de mim Pra mim Em primeiro lugar E aí sim Se colocar receptivo Às relações Seja elas quais foram Amorosas ou não Né? Toda relação pra mim É amorosa Porque quando você faz um amigo Também tem amor ali Né? Mas vocês entenderam E eu estou me referindo Ao masculino Como ser humano Adapte ao seu gênero Tá bom? Vamos lá ver aqui Vamos lá ver aqui Eu vou ler os dois Tá? Poema 68 Leve-me Leve pena Leve-me seguro Ao ponto da vida vivida De ver escuros Onde estrelas brilham E loucos buscam Tesouros Estrelas são sóis Eu sou o sol O sol é sol Eu O sol é eu Passo A passo As Passo A passo Estrelas que o escuro rodeiam Quem saberá o caminho Poema 69 Arremata Arremata Tragédias Desacendo desacertos Desacendo desacertos Descrevendo A mensagem dos mentores Um beijo no coração Excelente dia E até a próxima Tragédias Tragédias Obrigado.